Olá, amigos do Autoteste, sou Evandro Filho. Hoje vamos falar um pouco mais do Polo GTS, uma versão mais apimentada do modelo que chega ao mercado brasileiro por 112 mil reais. O Polo ganhou-se a versão GTS, que é Gran Turismo Sport. Essa mesma sigla já foi utilizada pela montadora, inicialmente com o Passat, em 1980, e posteriormente com o Gol, que fez muito sucesso aqui no nosso mercado brasileiro. Na dianteira aqui, o Polo traz a sigla GTS, a gente vê logo aqui na grade central, junto com esse filete todo vermelho que entra no interior dos faróis, que são também full LED, os faróis, sensor de estacionamento na frente, luz diurna também acoplada nos faróis, luz de neblina abaixo. A gente vê aqui uma frente bem imponente para o modelo esportivo. Agora ele é equipado, vamos abrir aqui o capô, ele é equipado já com um motor bem conhecido da Volkswagen, que é um 0.4 TSI turbo, que rende 150 cavalos. Ele leva o modelo de 207 km por hora e de 0 a 100 faz 8.4 segundos. Marcas bem interessantes para um hatch esportivo. E a gente pode também, nas nossas avaliações, a gente pode conferir também a questão de consumo. A gente fez na gasolina, estava acessado com gasolina, o tanque é de 52 litros nesse modelo. E ele fez na média, cidade, estrada, carregado, com ar-condicionado, trânsito, tudo. Ele chegou a fazer na média de 10,5, 11 quilômetros por litro. Uma marca bem interessante aí, bem econômica para o modelo. O Polo é equipado, com rodas aqui a gente vê a aro 18, é um pneu 205, perfil 45. Esse é opcional, é o único opcional no modelo, e essa versão avaliada está equipada com ela, que custa R$ 1.570. A versão de série dela, vem com rodas aro 17. O pneu também é 205, mas o perfil daí é 50. Esse perfil com aro 18 é 45. Aqui a gente vê os retrovisores aqui, ele tem rebatimento também, tem indicador de seta também, para auxiliar aí na condução. E a gente vê aqui uma lateral toda harmônica, que aqui ela não tem tanta diferença da versão comum do Polo, mas as rodas é o que realmente faz a diferença aqui na lateral do modelo. Na parte aqui traseira dos passageiros, vamos ver como que é o habitáculo. Aqui a gente vê que ele está regulado o banco aqui para a minha posição de dirigir, tem 1,76m. A gente vê aqui que, por ser um hatch, ele ainda oferece um bom conforto aqui para os passageiros. Ele tem o interior todo escurecido aqui, a gente pode ver. Os bancos também, ele tem um couro sintético aqui na parte central, tecido com couro sintético, com as costuras vermelhas, que remete à esportividade, que é bem bacana esse detalhe. Encoso de cabeça, os três encostos atrás. Isofix também, cinto de três pontos nos três passageiros aqui traseiros. Na parte central, a gente vê aqui saída de ar, também ar-condicionado, bem interessante aqui na área central. E também uma tomadinha USB para carregar equipamentos, tudo, né? Tem os bolsões aqui nos dois bancos traseiros, oferece bolsões aqui para porta-revista, porta-objetos, né? As laterais também oferecem porta-objetos, embora todo acabamento aqui na lateral é em plástico, né? Você não vê nada de tecido aqui nessa lateral toda. Mas é bem interessante aqui, bem confortável, tem luzes aqui também, né? A gente vê aqui no teto aqui, tem luzes aqui, dois pontos de luzes, né? Então é bem interessante. No interior aqui do Polo GTS, a gente encontra aqui um volante, né? Revestido em couro, com costuras em vermelho, escrito GTS também. Onde a gente encontra esses detalhes vermelhos, também na saída de ar, né? Aqui em volta do câmbio. Então são detalhinhos aí em vermelho, né? Que remete nos bancos, né? Costura dos bancos. E nos bancos, falaram em bancos aqui também, o banco é em formato concha, né? A gente vê aqui, ele assenta bem o motorista aqui, tipo o motorista e o passageiro, né? Os dois bancos têm esse formato, com a sigla GTS. E ele assenta bem aqui a questão aí de você poder sentar aí e ser bem acomodado, né? Como um esportivo, né? O câmbio aqui na parte central, a gente vê aqui um câmbio de seis marchas. Ele pode também, com trocas aqui, com o pedal shift, atrás do volante, né? A gente pode ver as borboletas aqui, né? Que você pode também trocar manualmente ele, né? Tem um modo aqui também que é interessante, que remete aqui na tela, né? A própria tela aqui de oito polegadas. Esse modo que você escolhe o modo de direção, né? Tem o econômico, o normal, tem o esportivo, né? E o individual que você faz alguns ajustes. E a diferença é o seguinte, no esporte, né? Você tem uma condução maior, né? Você tem uma condução aí com uma apimentada a mais, né? Com trocas mais esticadas das marchas. E também tem um ronco no escapamento, que isso é muito interessante aí. Para quem gosta aí, ele acaba fazendo um barulho aí bem esportivo, né? O modelo também oferece aqui essa tela central, né? Com todas as informações aqui de computador de bordo, temperatura, autonomia, tudo. Que você pode ajustar, inclusive. Chega aqueles ponteiros antigamente, não existe mais, né? Então, o modelo oferece, além de na parte de segurança, os dois airbags frontais, né? Do passageiro motorista. E também os laterais aqui nos bancos, né? Os dois airbags laterais para os dois bancos na dianteira. Além de controle de tração, controle de estabilidade, que também deixa bem seguro aqui o Polo GTS. A traseira aqui do Polo, a gente vê aqui a sigla GTS, né? Também para poder identificar o modelo, né? Como tem na lateral também escrito. A sensor de estacionamentos e o escape esportivo nessa versão. Como não podia deixar de existir, né? Tem que ter um escape esportivo aqui, que remete aí a todo o conceito do carro. O aerofólio também em preto, né? Deixando também esse ar aí de esportividade. O porta-mala, ele tem 300 litros, né? De capacidade, como as outras versões do Polo, que é uma boa marca aí para um hatch, né? Deixando bastante espaço aí para bagagem. Espero que tenham gostado da avaliação de hoje com o Polo GTS, né? Continue nos acompanhando nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Autoteste. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!